Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo hoje eu vou estar trazendo para vocês o antes e depois de todo mundo dele o Chris. Então já bora metendo um dedo no like, se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificação se não é inscrito. Logo abaixo aqui você também pode clicar no nosso canal e ver aqui os vídeos anteriores, como esse daqui, os Thundermans antes e depois, a família Hatchway, a Vinda Brasil que já conta com mais de 2 mil visualizações, a Alphan também que já conta com mais de 1 mil visualizações, entre outros vídeos aqui. Também temos It, A Coisa, Treino no Papai. É só você entrar aí no canal e ver os vídeos disponíveis que estão ao seu gosto. Também vocês vão aqui no nosso blog, por favor. Lembrando que se nada der certo aqui no YouTube, nós temos o nosso blog lá para ajudar. Conto muito com a ajuda de vocês para visitar o nosso blog lá. Lembrando que algumas das imagens que não estiverem aqui no vídeo vão estar aqui no blog. Algumas imagens picantes aí dos artistas. E também aqui um dos melhores é o clássico e o magazine. É um dos melhores jeitos de se ver aqui o site. Esse daqui é o jeito magazine, que é o que eu mais gostei do site aqui. E aqui você pode ver todas as imagens que a gente não está mostrando aqui também. Aqui no Facebook aqui também você pode ver coisas que a gente não mostra aqui. Como tipo isso aqui, né? Também tem mais coisas aqui abaixo. Eu acho que o vídeo em si vai ter aproximadamente uns 4 minutos antes e depois de todo mundo. Eu odeio o Cris. Se quiser compartilhar já esse vídeo aí para os seus amigos aí, nós já agradecemos. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Mais uma última coisa, lembrando, eu vou ter que aparecer em alguns vídeos agora para o YouTube entender que a gente não está aqui para brincadeira, né? Então eu espero que vocês aceitem aí eu aparecendo aqui em cima. Estou me vendo aqui no computador. Mas bora para o vídeo. Lembrando aí mais uma vez que o vídeo aí tem aproximadamente 4 minutos e 30 segundos. Então bora lá, começar esse maravilhoso vídeo aqui. Já conto muito com a ajuda de vocês aí deixando o like. A série Everybody Hates Chris ou Todo Mundo Deia o Cris no Brasil ou Todos Ainda Conto o Cris em Portugal é uma série de televisão estadunidense de comédia dramática inspirada nas experiências pessoais do ator e comediante Chris Rock no bairro da Bed-Stuy em Nova York durante a década de 1980. A série foi estrelada por Tyler James Williams e o elenco principal formado por Terry Chris, Tichina Arnold, Tachon Richmond e Manny Harkin e Vincent Martello. Ainda também foi narrada por Chris Rock, já adulto. O lançamento em DVD da série foi na região 1, 2 e 4. No Brasil foi lançado um box com 4 discos em 2013 chamado O Melhor de Todo Mundo Deia o Cris, uma coletânea que traz os 20 episódios de maior sucesso das 4 temporadas. A exibição nos Estados Unidos foi pela UPN, DCW, Nick at Night, MTV2 e VH1, Batchy e no Brasil foi no canal Sony Record TV, como todos sabem aí, todo mundo já deve estar assistindo Record TV, enquanto estava passando todo mundo deu crise aí, que já mudou bastante de horário. Também no Brasil foi transmitido pela TBS, que eu nunca ouvi falar, e a Comedy Central, que eu também nunca ouvi falar. Já em Portugal ainda foi transmitido pela RTP2 e a Record TV Europa. É, como sempre, a Record mais uma vez. Algumas das curiosidades de Todo Mundo Deia o Cris é... O Cris Rock, além de atuar como produtor executivo e narrador da versão original, fez uma participação como orientador vocacional na terceira temporada. Apesar da comédia ser ambientada entre 1982 e 1987, o Cris da vida real viveu sua adolescência entre os anos de 1978 e 1984. A mudança é cedo devido ao desejo de Cris Rock em abordar os anos 80, pois a década anterior já havia sido retratada em séries como Dead Seeked A Seventh Show, exibida de 1998 a 2006. Além da referência à difícil vida levada por Cris, Tyler James Williams, menino de 13 anos, que vive na periferia de Nova York, o título da série também é uma paródia citicam Everybody Loves Women, exibida pela CBS, de 1996 a 2005. A família de Cris Rock era composta pelo comediante, seu pai, sua mãe, sete irmãos e uma irmã. Porém, isto foi mudado na ficção, com um núcleo familiar sendo composto pelo pai, Julius, David Chris, a mãe, Rochelle, Chistina Arnold, o irmão Drew, Tequan Richmond e a irmã Tônia, Imani Hawking. O personagem Greg, Vincent Martella, melhor amigo do protagonista, é baseado em David Moscovitz, melhor amigo da infância de Cris na vida real. Inicialmente, Cris Rock não queria que Tyler James Williams interpretasse em seu papel, pois acreditava que o ator era muito bonito para viver uma criança que seria odiada por muita gente na trama. Porém, a equipe de produção o fez mudar de ideia. A personalidade implicante de Tony é baseada em Tony Hawk, o irmão de Cris, na realidade. Tony também participou da série, no papel do tio Ryan. Na vida real, a mãe de Cris não se chama Rochelle, mas sim Rosa. Esse foi mais um vídeo do canal. Se vocês tiverem gostado aí do vídeo, deixa bastante like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Falou, pessoal! Falou, pessoal!